Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula da Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Matemática para o quinto ano. Bom, o que nós vamos ver hoje é os números decimais. Bem, os números decimais são números racionais não inteiros, expressos por vírgulas e que possuem casas decimais. Por exemplo, 1,54, 4,6, 8,9. Eles podem ser positivos ou negativos. Quando a gente fala um pouco sobre números decimais, a gente pode fazer uma relação com a nossa aula passada, que foi sobre fração. Porque a representação fracionária tem a ver com a representação decimal. Os números representados na forma fracionária e decimal são chamados de números racionais. As frações que tem no denominador 10, 100, 1000 e etc. são chamadas de frações decimais. E é a partir dessas frações decimais que a gente consegue identificar os números decimais. Como no exemplo aqui, a gente tem aqui um todo com 10 partes iguais. E dessas 10 partes iguais tem uma partezinha que ela está pintada, diferente das outras partes. Então, como é que eu digo que eu tenho 1, uma parte pintada, ou seja, eu tenho 1 décimo. Ou seja, eu tenho uma parte de um todo. Como a representação e fração fica 1 sobre 10 ou 1 décimo. Quando eu vou transformar isso para um número decimal, lê-se 0,1. Que é o mesmo que 1 décimo e a leitura deles em representação decimal. Bem, quando a gente representa também, a gente lembra das casas da unidade e dos décimos. No caso aqui, de 0,1 eu tenho quantas unidades? Nenhuma. Então, eu coloco ali o 0. A vírgula porque os décimos vêm sempre depois da unidade. Então, vem sempre também depois da vírgula. 0,1 porque eu tenho aí um décimo. O décimo ocupa a primeira ordem decimal depois da vírgula. Veja como podemos representar a adição de todas as partes. No caso de um décimo. Na soma, eu represento com fração 1 sobre 10, 10 vezes. Eu tenho 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Isso repetido 10 vezes. Que é o mesmo que 10 vezes 1 sobre 10. Que, fazendo o cálculo que a gente aprendeu semana passada sobre fração, fica 10 sobre 10, que é o mesmo que 1. Ou seja, eu tenho uma parte de um todo. Com o número decimal é 0,1 mais 0,1. Isso repetido 10 vezes, que é o mesmo que 10 vezes 0,1. Que dá o mesmo resultado. 1, uma parte de um todo, representando aquela mesma fração, no caso aqui, que a gente viu anteriormente. Uma parte de um todo. Observe também uma placa dividida em 100 partes iguais. Agora a gente já saiu das 10 partes iguais e viemos para uma placa. Temos aqui uma placa e ela está dividida em 100 partes iguais. Dessas 100 partes iguais, eu tenho uma que está em preto ali. A parte em preto, ela vai corresponder a 1 centésimo da placa. Ou seja, uma parte de um todo. Que o todo é composto por 100 quadradinhos iguais, que foram divididos. Ou seja, 1 sobre 100. Que é o mesmo que 100 centésimos. 100 centésimos que forma um inteiro. Ou seja, eu tenho um retângulo inteiro aqui, formado por 100 partes iguais. Então eu tenho aqui 100 centésimos, formando um inteiro. E esse destacado forma 1 sobre 100, que é uma parte do centésimo que eu pintei de preto. Então 1 sobre 100, quando a gente vai ler em número decimal, a gente lê 0,01. Que é o mesmo que 1 centésimo. Quando a gente bota na nossa tabelinha de unidades, a gente tem, depois da unidade, o primeiro número que vem são os décimos. Depois da vírgula, depois os centésimos. Então se eu tenho um centésimo, na tabelinha fica 0,01. Porque eu tenho 0 de unidade, 0 de décimos e apenas um centésimo. Lembrando que o décimo é menor que a unidade e o centésimo, por sua vez, menor que o décimo, que é menor que a unidade. O centésimo ocupa a segunda ordem decimal depois da vírgula. E se um cubo fosse dividido em mil partes iguais? Nós vimos 10 partes iguais, 100 partes iguais e agora mil partes iguais. Eu tenho um cubo aqui, vamos supor que esse cubo está dividido em mil partes iguais. Dessas mil partes iguais, eu destaquei, eu destaquei em uma cor diferente, em preto, apenas uma parte dessas mil. A parte preta corresponde, no caso, a um milésimo do cubo grande, ou seja, um sobre mil representado em fração e um milésimo representado em números decimais. Quando a gente vem para a tabelinha, a gente sabe que a unidade, o décimo é a menor depois da unidade, por sua vez, o centésimo é menor que o décimo e o milésimo, que é menor que o centésimo. Então, como eu represento na tabelinha o milésimo? Quantas unidades eu tenho quando eu digo um milésimo? Eu tenho zero unidades, a vírgula, porque a vírgula vem sempre depois da unidade. O décimo eu tenho zero também, não tenho nenhum décimo. Centésimo, zero também, eu tenho um milésimo, um milésimo, que é representado por 0,01, que lê-se um milésimo. O milésimo ocupa a terceira ordem decimal depois da vírgula e um milésimos formam um inteiro. Observe, quando eu digo aqui, eu tenho um inteiro mais seis décimos, quanto eu tenho? Se eu pego aqui, eu divido aqui um quadrado em dez partes iguais. Eu tenho aqui um inteiro, que é o quadrado dividido em dez partes iguais, todo de uma cor, está inteiro. E aí eu tenho aqui, do mesmo quadrado dividido em dez partes iguais, eu tenho apenas seis décimos. Ou seja, apenas seis dos dez estão de cores diferentes. Então, eu tenho aqui, no caso, um vírgula seis décimos. Porque um, que é o que vem antes da vírgula, é sempre o que vai representar o inteiro. Esse inteiro, ele é representado geralmente pela unidade, a centena, a dezena. E o depois da vírgula é que eu vou representar as partes de um todo, que é representado pelo décimo, centésimo e o milésimo. No caso, a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. No caso de um vírgula seis, um é a parte inteira e seis é a parte decimal, porque é a parte de um todo. Um vírgula seis, no caso, uma parte inteira e seis, como vocês estão vendo aqui em vermelho, a parte decimal. A mesma coisa no outro exemplo. Eu tenho duas partes aqui. Um todo, composto por cem partes iguais. E eu tenho aqui no outro cem partes, só que eu tenho apenas vinte e três partes de um todo que estão destacados de azul mais claro. Eu tenho aqui um todo, no caso, que eu represento antes da vírgula, porque a parte de um todo, sempre o todo vem antes da vírgula, então um. E eu tenho aqui vinte e três centésimos, porque é a parte de um todo que é a parte de cem centésimos. Eu tenho apenas vinte e três centésimos e eu represento depois da vírgula. Os vinte e três centésimos é representado por vinte e três sobre cem em fração e zero vírgula vinte e três em números decimais. Que fica um mais zero vírgula vinte e três. Ou seja, eu tenho um todo mais zero vírgula vinte e três, que é o mesmo que um vírgula vinte e três. Porque um inteiro antes da vírgula e vinte e três centésimos após a vírgula. A relação entre décimo e dezena, centésimo e centena. Bom, agora a tabelinha aqui de unidade, décimo, centésimo e milésimo e dezena, centena e unidade de milhar. Bem, a gente tem a unidade, que ela vai ser maior que o décimo, que o centésimo e o milésimo. E que vai ser menor que a dezena, a centena e a unidade de milhar. No caso aqui, quando eu tenho mil, eu tenho aqui uma unidade de milhar, zero centenas, zero dezenas e zero unidades. Quando eu tenho cem, eu tenho uma centena, zero dezenas e zero unidades. Quando eu tenho dez, eu tenho uma dezena e zero unidades. Quando eu tenho um, eu tenho aqui já uma unidade. Agora, a gente passando para as casas decimais. Depois da vírgula, eu tenho 0,1 e eu tenho aqui, no caso, zero unidades e uma, um décimo. 0,01, eu tenho zero unidades, zero décimos e um centésimo. 0,001, eu tenho zero unidades, zero décimos, zero centésimos e um milésimo. Para compreender um pouquinho isso, a gente vai ver aqui a diferença, a relação entre eles. O décimo, ele é dez vezes menor do que a unidade. A dezena, ela vai ser dez vezes maior que a unidade. O centésimo é cem vezes menor que a unidade. A centena é cem vezes maior que a unidade. O milésimo é mil vezes menor que a unidade. E a unidade de milhar é mil vezes maior que a unidade. Então, todos eles estão como ponto de partida a unidade. A dezena, a centena e a unidade de milhar é maior do que a unidade. E os menores que a unidade, que é o décimo, o centésimo e o milésimo. As casas decimais são contadas a partir da vírgula. Por exemplo, o número 12,451. Eu tenho antes da vírgula uma unidade e uma dezena. Depois da vírgula eu tenho o 4, que é um décimo, o 5, que é um centésimo e o 1, que é um milésimo. Possui três casas decimais, ou seja, três algarismos após a vírgula. Os números decimais, eles estão presentes no dia a dia. E eles são usados no mundo inteiro em situações diversas. Como nas medições, nos sistemas monetários, entre outros. No caso do nosso sistema monetário brasileiro, nós temos o real. Como, por exemplo, quando eu pego 1 real, 10 centavos de 1 real, corresponde a um décimo de 1 real. 1 real é a unidade e 10 centavos é um décimo de 1 real. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.